Música Fala meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bão né? Gente, hoje é o dia Você abre a geladeira, vê um pote de sorvete Será que é sorvete ou feijão? É um grande mistério Mistérios da meia-doite que vão ao longe Que você nunca não sabe nunca Mas hoje a gente vai falar de alguns mistérios Bem maiores do que esse Aqueles que até hoje não tem solução Porque você sabe que entre o céu e a terra Tem muito mais do que a nossa vã filosofia Com churros Eu não sei, o ditado é mais ou menos isso Já diz o velho e conhecido ditado Cria uma cobra e te direi quem és Então hoje a gente vai falar de sete mistérios Da humanidade que nunca foram decifrados Então se fosse eu não perdi esse episódio Nossa senhora, é um pior que o outro Mas pra começar Vão com um mistério bem daqueles Pesado mesmo Com certeza você deve ter ouvido falar Num círculo de pedras mais famoso do mundo Que é o Stonehenge Aqui está um dos monumentos de pedra Mais misteriosos da terra Stonehenge Há séculos Ele intriga os arqueólogos Então, o que é o Stonehenge? É uma estrutura circular assim De pedra Que tem mais ou menos 5 metros de altura E mais ou menos 50 toneladas de peso E ela fica lá no Reino Unido Pois é, mas o pessoal já comprovou Que aquilo está lá Muitos anos antes de Cristo Tiveram alguns pesquisadores Que falaram que aquilo lá Foi construído por um povo Que chamava Durrington Mais ou menos entre 2600 e 2500 antes de Cristo Mas só que tem outro pessoal Que fala que aquilo já está lá Muito tempo do homem já pensar em existir Ponto, isso aí é cabuloso, né? Mas pra falar a verdade A única coisa que o pessoal descobriu, né? É que os Stonehenge São círculos de pedra Um dentro do outro E pra montar esse círculo de pedra aí O pessoal tinha que trabalhar Mais ou menos 30 milhões de horas Ou seja, mais ou menos uns 34 anos Se fosse um humano fazendo aquele ali Um grupo de humanos Mas aí tem uma coisa muito estranha com isso Porque, olha só Porque a região que fica Esse círculo de pedra É muito distante da origem De onde vieram essas pedras de fato, entendeu? Essas pedras foram trazidas Do país de Gales Até a Inglaterra E isso aí dá mais ou menos Uma distância de 260 quilômetros Tudo isso? Agora você me fala Como é que isso aí foi parar No sul da Inglaterra? Não tinha caminhão pra levar aquilo lá, né? Não sei qualquer coisa Tem até algumas teorias Que falam que essas pedras Vieram muito tempo antes dos humanos, né? Durante alguns aqueles Deslocamentos de gelo, né? Alguns períodos, assim Mas a grande verdade Sobre o Stonehenge mesmo É que ninguém sabe de nada Só fica criando teoria Ou chutando, né? Que não faz sentido O povo trazer um tanto de pedra à toa, né? Eu quero saber o que você acha Qual que é a sua teoria, né? Como é que foi feito o Stonehenge E pra que que serve ele, né? Põe aqui embaixo nos comentários Agora deixa eu te perguntar Você já assistiu um filme Que chama Sinais? É um filme com o Mel Gibson É muito bom Foi feito lá em 2002 Você lembra que no filme Começam a aparecer uns sinais Lá no milharal dele Na plantação dele Que, né? Uns desenhos que vistos de cima Eles formam um desenho maior Então você vai entender bastante Do que a gente vai falar agora Que são as linhas de Nazca Você já ouviu falar? Linhas gigantes Formas geométricas Figuras enormes Voltadas para o céu Espalhadas num deserto Que parece sem fim Então, lá no Peru Tem um lugar que fica no sul Que chama Nazca E esse lugar é um vale E lá nesse vale Tem umas linhas desenhadas Que você só vê do céu Que é um dos maiores mistérios Da humanidade E esse é o negócio Que deixa o pessoal Meio perplexo Porque ninguém consegue Dar uma teoria De nada Para esses desenhos Por que eles estão lá Vários especialistas, né? Geólogos Todo tipo de especialista E esses desenhos Que você está vendo aí Eles foram descobertos Em 1930 Quando um avião comercial Sobrevoava Nazca E depois disso Um tanto de gente Começou a estudar A cultura Nazca E como é que eles tinham Feito aqueles desenhos E eles descobriram Que a civilização Nazca Veio antes dos Incas, né? E ela existiu Por mais ou menos Uns 800 anos Antes de sumir Em 600 depois de Cristo E tem mais de 500 desenhos Tem desenho de animal De planta De humano Tem aqueles padrões geométricos Mas o grande detalhe É que esses desenhos Só podem ser vistos do céu, né? Pelo tamanho Que eles estão desenhados no chão Tem desenho Que tem até 500 quilômetros Quadrados de área Então, né? Tipo, como assim? Pois é A explicação mais aceitável É que esses desenhos Foram feitos por causa de religião Mas tem gente Que jura de pé junto Que eles são ligados A astrologia E não é que nem aquele desenho Que você faz de giz no quadro E ele some, não, tá? Esses desenhos estão intactos lá Há mais de 2500 anos Aí que tá Por que eles foram feitos Ou por que eles estão lá E eles são desse tamanho A gente acha que nunca vai saber Bom, mas esse próximo aqui Eu tenho certeza que você conhece Não tem como você não conhecer As pirâmides do Egito Sendo mais específico ali As pirâmides de Gizé As pirâmides representaram O maior projeto arquitetônico Do mundo antigo Elas eram túmulos Construídos para abrigar As múmias dos faraós Por toda a eternidade Elas já existem Há 4 mil anos Mas ainda não revelaram Todos os seus segredos Todo mundo sabe Que as pirâmides do Egito São aquelas construções Feitas de alvenaria Construídas pela civilização egípcia Por isso que a gente fala As pirâmides do Egito Mas o que ninguém sabe mesmo É por que elas foram construídas E como que eles fizeram isso Porque tudo bem A gente até aprende na escola Que elas servem como O túmulo dos faraós Mas ninguém sabe Por que elas são construídas Exatamente daquele jeito E as pirâmides mais famosas São as de Gizé Que ficam lá no Cairo E essas pirâmides Estão entre as maiores Construções da Antiguidade E a maior delas É a pirâmide de Keops Com 140 metros de altura Ela é a única Das sete maravilhas Do mundo antigo Que ainda está de pé Mas é o mesmo esquema Do Stonehenge Como é que eles Construíram essas pirâmides A principal teoria É que eles têm usado Bastante Muito mesmo Escravos E uns rolos de madeira Para aqueles Esrolos de madeira Para ajudar essas pedras A rolar para onde elas Deviam chegar Tudo bem A teoria é boa Mas aí já tem um problema Porque de onde eles tiraram Tanta madeira Lá do Egito Porque lá na paisagem Não tem essas madeiras Fortes mesmo Gigantes Aqueles troncos Troncos Outro mistério Das pirâmides também É que ninguém sabe O que tem mesmo Lá dentro Porque assim Por monitoramento Infravermelho O pessoal já viu Que tem várias cavidades Vários túneis Lá dentro Só que o governo egípcio Não deixa eles chegarem lá E eles nem tem Esse tanto de instrumento Para fazer uma escavação Ou qualquer coisa assim Então meu filho A gente vai ficar muito tempo Sem descobrir o que tem lá ainda Tem muita história ainda Tem inclusive uma história Sobre o Akhenaton Você já ouviu falar nisso? É engraçado Porque dizem que o Akhenaton É um faraó alienígena Porque nas representações Que tem ele de estátua Desenho Ele tem um formato de crânio Um pouco estranho Assim sabe Meio alongado Um negócio bem estranho E o irmão desse Akhenaton Chamava Moses E o pessoal diz Que talvez ele seria O Moisés da Bíblia Será que ele está Enterrado junto lá? Porque o Akhenaton Era o pai do Tutankamon E esse aí O irmão Será que o Tito Está todo mundo lá? E rapaz Isso aí Dá muito pano pra manga É muito mistério Agora presta atenção Nisso aqui Porque esse aqui É um mistério tão misterioso Que eu nem sabia Que existia Para te falar a verdade Você já ouviu falar Num livro Que ninguém consegue ler Que se chama O Manuscrito Voynich O Manuscrito Voynich É um mistério histórico Sabe-se que sua origem É da Europa Central Do século XV Ou XVI Mas não se sabe muito Sobre esse texto críptico Então O Manuscrito Voynich É um livro Ilustrado Cheio de ilustração Que na verdade Ninguém entende O que está escrito lá Dizem que ele pode ter sido Escrito há mais de 600 anos Por um cara desconhecido E desde que eles acharam Esse livro Ele virou um objeto De estudo Dos maiores Criptógrafos Do mundo Criptógrafo É o cara Que tenta desventar Alguns códigos Mas só que Por mais gente Que aparecesse Ninguém conseguiu Decifrar o que estava escrito Tem gente Que fala Que é só Uma pegadinha Do malandro Do povo do passado É pra deixar Mas vamos deixar Eles tentando Descobrir O que é Mas não Não vai descobrir nada Não Tá só A receita De bolo Escrita lá Mas só que O povo fala Que esse manuscrito Tem um padrão De línguas naturais Então não ia ser Só uma conjunção De letras Coisas aleatórias Coisas aleatórias Faz sentido Daí os especialistas Dataram isso com carbono Pra saber qual que é a idade Disso E descobriram Que a idade Aproximada É de 1400 Depois de Cristo Mas só que O livro Tem algumas ilustrações E uma dessas ilustrações Dá uma pista Pra gente saber De onde é a origem Tem desenhado Algumas torres Que parecem Uma cidade na Itália Mas eu sei Que você pergunta tudo E você deve estar pensando Beleza Mas ninguém consegue ler Como é que eles leram a capa Pra saber que é o livro de Voynich O livro ganhou esse nome Por causa de um livreiro Que comprou isso De uma pessoa em 1912 Que era o Wilfrid Voynich Entendeu? Agora eu entendi Bom O que que tá escrito Nesse livro Será que tem alguma história Uma receita de pão Que eu falei Talvez uma receita de pão de queijo Que seria uma boa Mas sério O que que você acha Que tem lá Põe aqui embaixo Nos comentários Que eu quero saber Qual que é a sua teoria Nossa gente Agora essa aqui Nossa senhora Mas essa aqui Você sabia Que tem uma pirâmide Na Amazônia Nossa senhora Isso aí é De cair E mais Você sabia Que quem inscreve No Nerd Show Fica rico instantaneamente Olha só que coisa Clica aí Você ajuda demais No Nerd Show Quer dizer que você tá gostando Do que a gente tá fazendo As inovações Quadros novas Coisas Então por favor Inscreve-me no canal Que você não perde Nenhum lançamento E deixe seu joinha Que você espalha O vídeo Para todo mundo E você fala assim Ah esse cara não tem nada Para ver E não Então aqui O vídeo do Nerd Show Você apresenta Para todo mundo Tô te esperando lá Não esquece De me ajudar Mas vamos continuar Agora que a pirâmide Na Amazônia É danada Então tem um livro Que chama A Crônica de Acacor Esse livro foi escrito Por um alemão Que chamava Karl Brugger Quase Karl Brugger E esse livro conta a história De uma civilização antiga Na Serra do Gupira Que ficava lá no alto Do Rio Negro E desapareceu Mesmo antes Do descobrimento Do Brasil Tem muito tempo Tá Beleza Mas como é que o cara Ele inventou isso aí E como é que ele ficou sabendo Então Isso aí começou em 1971 Lá em Manaus Um piloto suíço Conheceu um cara De uma tribo indígena E essa tribo Ficava lá no interior Da Amazônia Aí esse piloto Falou pro Karl Brugger Falou assim Conheci um índio Lá me contou Uma história doida Rapaz Do negócio Ficou assim Ah é doida Mas então Você tem o contato Vamos mandar um zap Pra esse índio Aí esse índio Depois começou a liberar As informações Porque ele falou Que ele era um príncipe E na região da tribo dele Tinham três cidades Que chamavam Akahim Akakor E Akanes E aí ele falou Que em Akahim Tinha um objeto Muito grande Que o pessoal Louvava lá Que era um negócio Meio estranho Diziam que esse negócio Tinha vindo do céu E ele ainda falou Que esse objeto Ia começar a cantar Quando os deuses Voltassem do céu E que coisa poética Imagina se os deuses Voltassem Hoje a gente ia cantar Funk Que beleza E depois dessas revelações Todas O pessoal começou Então vamos dar Uma investigada nisso E quem sabe O que a gente pode achar E em 1979 O Carl Hamburger Vou chamar de Carl Hamburger Que é muito mais O Carl Hamburger Contou pra todo mundo Sobre uma descoberta De uma pirâmide No meio da Amazônia Aí o que aconteceu Uma equipe da revista Veja Pra não perder tempo Sobrevoou A Serra do Bupira E em 1º de agosto De 1979 Ela divulgou Uma reportagem De cinco páginas Mostrando essa pirâmide Coberta pelo mato Uma coisa totalmente estranha Olha só que estranha Mas é claro que logo depois Vem o pessoal do governo Falar assim Isso aí é pirâmide? Não Isso aí não é pirâmide Não gente Isso aí é só um É acne né No meio da floresta Não mano Precisa olhar Vai embora Sai daqui E eles até falaram Que esse índio Era um marinheiro Alemão né Isso não faz muito sentido né Aí com certeza Tem alguma coisa Quero saber se você acredita Que tem alguma coisa lá Por essas imagens Você acredita que sim Ou que não Põe embaixo os comentários A gente vai passando de história Vai ficando só mais Mais cabuloso o negócio Olha essa história agora Não quero não Você conhece uma rádio russa Que chama The Buzzer Você já ouviu falar nisso? Você sabe o que toca lá? Antes fosse isso né Mas não é isso não É um ruído Só 24 horas por dia Olha só que cabuloso Isso aí acontece Desde 1982 E do nada Às vezes Aparece alguma voz Falando alguma coisa Nada a ver em russa Então Esse som aí Dura mais ou menos 0,8 segundos E fica repetindo Sem parar Ele lembra Mais um chiado De rádio Sabe E também tem um Misto de barulho De navio É um negócio Muito estranho Em 1990 Esse barulho aí Foi substituído Por uma campainha Só que em 2003 Ele mudou de novo Ele virou um tom Mais alto Assim uma coisa Mas depois ele voltou Pro barulho original Só que no dia 3 de novembro De 2001 Teve uma conversa Em russo Nessa rádio Na tradução livre Do russo Meu russo é ótimo Ele fala Eu sou o centésimo Quadragésimo terceiro Aí depois fala Eu não recebo O oscilador Aí a última frase Essas são as ordens Da operação Que coisa Nossa E o negócio Fica na mão O problema disso É que ninguém sabe De onde Que vem essas ondas Se é alguma experiência Do governo Se é nada Ninguém sabe De onde vem Então até 2010 A UVB 76 Que é o nome Que eles deram Oficialmente Para essa rádio Vinha mais ou menos A 40 quilômetros De Moscou Mas em setembro De 2010 Esse transmissor Foi transferido Para uma cidade Que chama Psikov Lá do noroeste Da Rússia E em 2011 Um grupo de desbravadores Começou a investigar Essa cidade de Psikov Viam uns prédios Abandonados E eles chegaram A conclusão Que tinha uma instalação Militar no negócio Mas claro Que o governo russo Nunca falou Sobre a UVB 76 Mas a gente já está Na Rússia mesmo Já pagou uma passagem Vamos falar De um dos mistérios Gente Mas esse aqui É tão sem explicação Esse aqui chama O Passo Dyatlov Presta atenção O que aconteceu? Morreram nove esquiadores No norte dos montes Urais E nessa época Ainda era a União Soviética Isso aconteceu Na noite de 2 de fevereiro De 1959 Na costa leste da montanha Que é Kolat Siak Que em tradução livre Quer dizer Montanha dos Mortos O nome já não ajuda em nada E desde o dia Que eles morreram Esse lugar Chama o Passo Dyatlov Por que Dyatlov? Por causa do sobrenome Do líder desse grupo Que é o Igor Dyatlov Nunca teve testemunha Por que esses caras morreram E essa história Virou uma super lenda Para os moradores Mas tá Estou te contando a história Que as pessoas morreram É realmente triste Que elas morreram Mas qual é o grande mistério Nisso tudo? Olha só Presta atenção Os investigadores Dessa época Chegaram à conclusão Que as pessoas Rasgaram as barracas Que elas estavam de camping Por dentro E fugiram no meio De uma nevasca O que ia fazer O pessoal fugir tão rápido? Tipo Rasgar o negócio Para fugir no meio Da nevasca E depois que eles acharam Esses corpos Nenhum tinha sinal de luta Tipo assim De quem que esse pessoal Estava fugindo? Duas dessas vítimas Estavam com o crânio quebrado E duas tinham as costelas partidas E as autoridades soviéticas Falavam que Forças desconhecidas Causaram a morte do grupo E o lugar Que aconteceu isso tudo Foi bloqueado por Três anos É muita coisa E o lugar Sempre era vigiado Pelo exército E aquele negócio Não tem prova de nada Não tem testemunha de nada Só uma ligação Com um fato Porque dizem que Nesse dia Três luzes laranjas Apareceram no alto Da montanha Mas aí é um mistério Misterioso demais Porque Será que essas três luzes Tem a ver alguma coisa Com isso? Ou será Pode ser um ataque De um animal Mas não ia fazer O animal não ia ser Tão cirúrgico Deixar o negócio limpinho Ah meu filho Agora eu só preciso De uma teoria Você que vai explicar Isso aí O que aconteceu No passo diatlov Que foi muito cabuloso E meu amigo Se você tem alguma sugestão De vídeo Se você quer ver Alguma coisa no Nerd Show Põe nos comentários Quero saber Tem mais vídeo aqui também Não perde não Toda quarta e todo domingo Tem vídeo aqui no Nerd Show Tem um podcast aqui também Você já ouviu o podcast É o nosso programa de rádio Vai lá Se você ouvir Que você vai gostar Bom eu vou ficando por aqui Mas na próxima quarta-feira Às 11 horas da manhã Eu volto com mais um vídeo Quentinho Fresquinho Crocante Para vocês Então adeus